De volta com o Jardim Secreto de Juari Souza. Você viu, né? Jardim Secreto. Que demais! É um kit que você colocou estêncils, riscos, tem estêncil de renda turca. Turca, né? Você viu, agora ela voltou no modelo colorido, né? Que todas elas tinham dificuldade de fazer. E parece uma renda mesmo. Olha a delicadeza. Gente, é um negócio lindo, divino de bonito. E por que Jardim Secreto? Então, eu trouxe esse tema porque esse Jardim Secreto, o próprio nome já fala, são flores, especiais flores. Então, vai ser desvendado todos os segredos de como pintar flores. Aos poucos, nós vamos desvendando esse Jardim Secreto. Olha que bonitinho! E essa camiseta, você que fez? Você viu, foi eu que fiz, customizei. Que charme! Pinta, borda, faz crochê. Isso. Foi linda, adorei. Gente, mas que bacana! Então, nós vamos pintar as rosas e azuis, né? E você vai iniciar por onde? Pelo barrado. Pelo barrado. Isso. Porque todos têm dificuldade. Ah, como que eu vou fazer esse barrado colorido, né? Porque ninguém sabe qual é a tinta que vai primeiro. Então, sempre quando for fazer o barrado, você decide a cor que você quer. Então, você pinta primeiro uma faixa da cor que você quer o seu barrado. Da cor que eu quero. Se é verde, você vai pintar de verde. Se é azul, você vai pintar de azul. E a mágica vem depois. Então, vamos lá. Foi aquela pegadinha que você fez ali? Isso, você viu? Depois eu vou contar. Olha, eu escolhi um dos modelos, tá? Que vem. Olha só. Vou até colocar aqui no azul pra ver. Olha que delicadeza que é, né? Lidíssimo. Perfeito. Que estêncil bonito, delicado. É um dos cinco, seis modelos, tá? Então, ó. Primeiro, eu marco a largura que vai sair o meu barrado, tá bom? Ó, marquei, passei a fita, aí eu tiro. Aí eu pego um pincelzinho pituar, vou colocar a tinta mais próxima aqui. Ó, aqui é só preenchimento, então eu não preciso me preocupar com carga de tinta, tá? Porque eu tenho que cobrir toda a trama do tecido. Enquanto ele tá pintando, deixa eu mostrar uma coisa. João, você mostra aqui pra mim aquele amarelo. Ele chegou pra mim e perguntou assim, é a tal da pegadinha. Cláudia, tá vendo ali o barrado amarelo com preto? O que eu pintei primeiro, o amarelo ou o preto? Eu disse, você pintou de preto, depois você veio com o estêncil e pintou de amarelo. Não, ele fez a faixa em amarelo, entrou com o estêncil e aí pintou a parte preta e o amarelo. Aí o amarelo subiu. Não imaginaria nunca. Aqui é a mesma coisa que você vai fazer aqui. É a mesma coisa, você vê, até o mesmo barrado, se você notar. É o mesmo barrado. Então tá, preenche, isso aqui é fácil, né? Então eu preencho a cor que eu quero, aí eu vou lavar o meu pincel agora, porque eu vou entrar agora com o preto, né? Ó, sempre quando eu lavo, ó, tiro, apertando, tirando a água. Vou secar bem, porque agora ele precisa estar bem sequinho pra não manchar o trabalho, né? Então, ó, sequei. Vou posicionar na parte que tá seca, espera secar um pouquinho. Ó, posicionei. Vou prender com uma fita. Vou prender aqui, prender aqui também. E agora eu vou brincar, ó, pego o preto. Agora sim, eu tenho que me preocupar em tirar o excesso, tá? E o movimento, Claudinha, aqui é de batidinho. Batidinho. Porque é bem delicadinho, né? Então, ó, vou começar cobrindo até o final. Pode ver que eu vou até o finalzinho. Ó, ó, volto na tinta e vou colocando, ó. E vai até o final. Como será que vai ficar, hein? Isso, ó, até o finalzinho aqui. Ó, aí quando eu tiver nas partes maiores, igual aqui, ó, eu posso, ó, fazer um leve movimento. Mas o batidinho, ele vai deixar o seu barrado perfeito. Então, o Jardim Secreto, ele veio com esse tema, né? É uma releitura da renda turca com outros modelos, mas dessa forma colorido, né? Que você pode, que ele pode combinar com a sua pintura. Você vai fazer um arranjo com rosas vermelhas, então você pode fazer o barrado vermelho. Então, ele dá essa... E esse kit, vamos falar do kit enquanto ele faz as batidinhas? O que vocês acham, meninos? Bora lá? Você me aguarda aí? Isso, pode ser. Quero só ver como é que vai ficar. Vai ficar azul? O que você acha? Já contamos, né? Ai, meu Deus do céu, que coisa mais linda, gente. Jardim Secreto, um baita lançamento hoje na vitrine do artesanato. Pela vitrine do artesanato, na vitrine aprende e faça. Então, vamos lá. É uma forma de você pintar muito mais simples, muito mais prática e os seus trabalhos vão ficar lindíssimos. Eu tenho a combinação aqui de estênceis e também de riscos. Então, vamos lá. São 12 estênceis no total. Seis de renda turca, extremamente delicados. E os outros seis, retratando, por exemplo, flores e pássaros. Tem folhas, tem as rosas, girassol, hortências, o fundo de campânula. Um primor, um primor. Para a gente sair pintando com as coisas que o Jardim trouxe, inclusive em vários trabalhos espalhados aqui no cenário, faz parte também do kit. Gente, 18 tintas para tecido. É muita tinta. Cinco pincéis, aqueles que a gente mais usa em pintura. Quer mais? Tem mais. Sete panos de copa super premium. Só falta eu ir junto, aí você não ia aguentar. Ah, e os riscos? Porque se a gente reparar nos panos de copa, eles têm os barrados, representando o estênceis de renda turca. Tem os estênceis de flores e pássaros. E tem riscos complementares. Aqui nós temos um bom vinho, a xícara de um bom café, opa, a chaleira que está junto ali com o girassol, e o sexto, que tem um passarinho junto, coisa mais linda desse mundo, ó. Está vendo que kit completo para vocês? Como que eu compro? Mas é para já. Preço arrasador de lançamento, Brasil. Quer recorde na tela? Aponto celular. Está com o celular? Vai no zap 11 96633 5510 ou 0800 380 2000. Big lançamento hoje, aqui no programa. E vamos lembrar, quer mais ainda? Quer ganhar um super presente da vitrine? Compras a partir de R$ 299,90. A vitrine parcela tudo para vocês. A vitrine é uma mãe, gente. Leva a sacola recheada, que tem mais de 15 itens para vocês fazerem muito artesanato em casa. Mas esse kit é de tirar o fôlego. É que eu não tenho tempo que a Carol vai brigar comigo. Mas, por exemplo, olha aqui o de folha. Olha essa margarida aqui. Olha esse passarinho aqui. Uma coisa exuberante. O que o tempo faz isso comigo? Eu falo assim, eu tenho vontade de pegar o tempo. Você imagina que eu sei o tempo. Para! Para aí. Vai dar esse tempo. Olha o tempo ali. O bidet. Bom, vamos ver como é que vai ficar. Vamos ver como é que vai ficar. Olha só. E ficou azul a nossa renda. Olha isso, gente. Você fala, como assim? Então você viu, a base sempre a cor que você quer. Que coisa mais linda. Já imaginam de uma toalha na sua casa? Olha, as pessoas vão passar a mão achando que você fez ali um guipê. Dá para fazer, né? Você retou com a renda. O separado e você aplicar, né? Na sua aves. Sim, lindíssimo. Até na vida de um lençol. Isso. Então vamos para a rosa? Vamos. A rosa é isso daqui. Sobreposição, né? Isso é super perfeito, gente. Aqui é a primeira parte da rosa. Então eu vou posicionar. Vou até fazer aqui do ladinho. Fica melhor. Então, ó, só prender, né? Com a fita. Ah, é. Sabe o que vai junto no kit que eu não falei? O bem fixo. O bem fixo. Ah, isso. Você vai fixar o seu estêncil com esse produto que o João vai mostrar. Está vendo ali, ó? O bem fixo, ó. Em vez de fita crepe, você pode colocar ele também que ele fixa o estêncil no seu tecido. Até ele vai junto, gente. Olha que espetáculo de kit. Ó, e aqui é a primeira parte. Então é preenchimento. Essa rosa, ela é maior, né? Porque tem outros kits meus que eu lancei outras rosas menores. E essa eu gosto muito de... A pintura tem que ter presença, sabe? Eu tenho muita dificuldade de pintar coisas muito delicadas, muito pequenas. Eu gosto de presença na pintura. Então é por isso que eu desenvolvi essa rosa. Eu cheguei. Cheguei. Já começa pela renda, né? Vai ficar lindíssimo, Ju. Ó, então é só preenchimento mesmo aqui. Que azul bonito, né, gente? Lindo isso. Esse é o oceano, ó. Feito isso, vou pegar o azul mais escurinho. Que é o azul gralho, ó. Vou escurecer aqui no centro. E um pouquinho aqui embaixo. Só isso, ó. E agora, é simples pra fazer a sobreposição. Porque a sobreposição, ela está logo aqui acima. É só eu puxar. Ó. Ela encaixa certinho, tá vendo? Aham. Aí você só vai ajeitando. E com o pincel sujinho aqui, desse azul, eu só vou no branco, ó. Ele vai ficar um azul bem clarinho. Ó. Vem aqui no papelzinho. Tiro um pouquinho do excesso, ó. E vou pintar agora por cima, que é essa parte que vai sobrepor todas as pétalas. Olha. Que simples e fácil de fazer. Então, o jardim secreto deixou de ser algo difícil. Vai ser super fácil. Várias dicas você vai aprender a fazer com muita simplicidade. Ó. Que legal. Você está de brincadeira com a minha pessoa. E agora... Bota a simplicidade. Vou dar os meus toques, né? Como que eu vou dar esse toque? Então, agora, pega um pincelzinho macio, tá? Ó. Essa pétala central, eu tiro ela. Por quê? Porque aqui eu quero escurecer com o azul mais escuro, ó. Pra ficar aquela parte mais central, né? Com um pouquinho do amarelo. Ó. Então, não tem erro agora pra você fazer o acabamento. Por quê? Ó. Você está vendo que ficou separado todas as pétalas, né? Sim. Então, agora aqui eu vou vir com uma sombra, ó. Então, é só colocar o azul mais escuro. Ó. Se a pessoa, ela vai pintar usando o stencil e ela vai fazer o gestual também, que é simples, gente. É simples. É só acompanhar o que você... Porque só o stencil dela, eu já achei que ficou bem bonito. Já ficou lindo, né? Mas aí você complementa como ele está fazendo, unindo, né? Unindo. As partes das pétalas com uma cor mais escura, um azul mais escuro. Se você vai fazer com rosa, por exemplo, um rosa claro, vem com rosa escura, vai fazer com vermelho. Então, assim por diante. Vai criando essas sombras. Fez as sombras, agora você realça as pétalas. Porque como já está tudo pronto, se você olhar, está tudo prontinho. É só você refazer com o pincel, ó. Peguei o branco, ó. Venho nessa pétala. Olha só como que ela vai ganhar. Ó, volume. Olha aqui. Volume. É só seguir o que você fez no stencil e vem realçando com um pouquinho do branco. Olha como que a pétala subiu, né? Então, muito simples. Jeito fácil de pintar. Sem muita preocupação, né? Que lindo, Juani. Parabéns. Jardim secreto, lançamento, gente. E aqui no centro, ó, você vem com a pontinha do pincel e o branco. E vou bater o amarelinho. E está pronta a nossa rosa do jardim secreto. Simples assim. Olha lá. É o cara. Tem até as gotas. As gotinhas. Vamos lembrar que a venda na vitrine do artesanato Brasil, 0800, vou dar um plus aqui. É o telefone, ela falou, eu perdi. 0800 380 2000 e WhatsApp 11 966 335 510. Jardim secreto, lançamento. Considerações finais. Feliz, né? Porque esse kit, acho que todos os kits que eu falei, esse eu estou muito realizado com ele. Aqui, ele trouxe, como são 12 extensos, ele trouxe as seis estampas principais que misturam extensos com os riscos e os barrados de renda turca. Tem girassol com a chaleira, que a gente pode modificar também. Rosas ali com passarinho, né, Ju? Tem um cesto ali também. Aqui na frente tem a xícara gigante, né? Ah, tem uma xícara... Olha o que vocês vão pintar em casa. As hortências, né? As hortências estão lindas. E mais aqui, ó, o das rosas e o da xícara que ele colocou aí com as rosas vermelhas. Você viu aquele da hortência? Eu usei até no barrado os mesmos tons que eu usei na hortência. Nossa, ficou tom sobre tom, coisa mais querida. É o cara, né, Brasil? E a gente ama de paixão. Vamos ficando por aqui, deixando o nosso amor pra vocês. Parabéns, Juari. O Jardim Secreto arrasou. Tchau, tchau.